Ixalabidou Come on! Sou dissate ma inonea Te guilavava Epito Oh, ahhhh! Ixalabidou Ixalabidou Avav te chaven Takilava Anamal Jën O Oooooooo Allah Allah Ngjamu Kanta Repreline Tena Avila Avion s Jerusalem fod a sida Ayde Ayde Prala Lê Lê Te Chê Lai Lê lê Teixeira Ela é só um cabrinha que ela me amou E está a minha amada Ela é bem lhe vindo Alhamdulillah, meu Deus, meu Deus Te gilho vau Yeh, yeh, yeh Of, of, aman Canova, canova, trala Kacaren, akalje, jita Te gilhovel, te laço, chave Te chilen Te gilho vau, te laço, chave Te gilho vau, te laço, chave Te chilen Sati familia Alipido, sacerdan Echitan, chutan Te gilho vau Ovi, xalamu, protile, chave Te gilho vau, ani sinetia Ovi, xalamu, protile, chave Te gilho vau, ani sinetia Alin sum cabrime, gelime, miste me, man Aman, aman Aman Ocal, ocal, Italia Alinone Ocal, ocal, Italia Achi, naamload Achi, naam, aman Akay, naam, aman Achi, naam, aman Achi, naam, aman Ocal, 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 Bundestag Ocal, ocal, Martinez Que a carne necessita, oh, tem que irá ver Ah, pido Oh, vizhalá-lo, vizhalá-lo, vizhalá-lo Ah, amissine é tia, amissine é tia Tinha vela, tita, oh, pra lo xerxedo, oh, pra lo hausa Tinha vela, yeah, tinha vela, oh, vó, vó, metá-la, amado Tinha vela, oh, vó, 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 Obrigado.